11 de março, mais um dia de faxina em todo o país, nos prédios públicos federais para acabar com possíveis criadouros do Aedes aegypti. Desde o dia 29 de janeiro, o governo está mobilizado no combate ao mosquito fazendo essas vistorias. De lá pra cá, mais de 18 mil imóveis da União foram vistoriados e mais de 250 mil servidores treinados para vencer essa batalha. E a campanha Zika Zero também foi reforçada nas escolas, alcançando milhões de crianças e adolescentes no combate ao mosquito. Teatro, música e animação. Um jeito diferente de chamar a atenção da garotada para um assunto sério, o combate ao mosquito Aedes aegypti. A atividade foi oferecida pelo Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e em outras três capitais nesta sexta-feira. É importante que a gente vê sempre na televisão, passando muita coisa, sempre todo mundo ia alerta e tanto adulto como criança tem que saber, né? E nesse dia de reforço na mobilização dos prédios públicos federais, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, visitou a sede do Ibama, em Brasília. Para ela, a faxina para eliminar os possíveis focos do mosquito deve acontecer dentro e fora de casa. Todas as ações de prevenção, as ações das instituições públicas, passam necessariamente pelas ações também de cada indivíduo que trabalha no Ibama, ou cada servidor, cada prestador de serviço, não só aqui, mas nas suas casas. Essa é a intenção da campanha. A campanha é uma coisa de mobilização de todos, onde nós estamos, por intermédio da informação, das ações de prevenção e de combate, enfrentando esse mosquito e tenho certeza que vão ser capazes de erradicá-lo no Brasil. A servidora pública, o Ilana, grávida de sete meses, conta como se protege para evitar a contaminação pelo vírus da zika, dengue ou chikungunya. Usando repelente, né, e tomando as medidas lá em casa mesmo, com aqueles produtos para matar insetos, as coisas assim, só. E também não estou deixando água parada em casa. O ministro da Saúde aproveitou para visitar a sede da Fiocruz, em Brasília. Ele fez uma palestra para um auditório lotado de servidores e funcionários, para estimular as ações de combate ao Aedes aegypti. O ministro da Saúde também visitou os estudantes dessa escola aqui na Estrutural, região a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília. O ministro voltou a afirmar que as ações de combate ao mosquito devem ser permanentes e envolver toda a sociedade. A sociedade brasileira, além de estar consciente, está mobilizada junto com o poder público, que está fazendo o maior esforço que já foi feito em qualquer época e nós não temos a menor receio em afirmar. A fórmula para vencer o mosquito é essa que nós estamos perseguindo. A conjunção de esforço do poder público, federal, estadual e municipal e da sociedade. Depois dessa aula especial, a garotada ficou com a lição na ponta da língua. Igor da Cruz, estudante do sexto ano, diz que vai compartilhar em casa tudo o que aprendeu na escola. A não deixar a água parada, a não deixar a calha suja, tampada, a não deixar a pilha se molhar e deixar a garrafa com a tampa para baixo. As escolas já estão fazendo um trabalho muito bonito, desde teatro, música, desenho, texto, informações científicas estão em andamento. Algumas redes estão fazendo, inclusive, um curso de 20 horas sobre isso nesse semestre, para que toda semana cada um guarde 15 minutos para tratar em casa, para combater em casa, onde está 70% dos casos notificados até agora. Então, vamos lá.